Boa tarde, amigos. Estamos aqui em Santo São Paulo, Canaúm, Avenida Pinheiro Machado. Hoje é segunda-feira, dia 25 de dezembro, Natal. Desejo a todos um bom Natal e um bom 2024, a temperatura está bem agradável, o calor, pouco movimento na cidade, o sol deve estar tudo na praia, lógico. Tenham todos. Um bom feriado. Um bom Natal. Badu. Fui.